Terceiro, a gente é infiel porque a gente, o pensamento de que primeiro Deus tem que abençoar para depois a gente ser fiel Senhor, você está me abençoado, eu serei tão fiel, gente José não foi fiel no trono do Egito, ele foi fiel na casa do Potifar Ele foi fiel antes do dinheiro cair na conta, ele foi fiel antes da fama O que eu amo na história de José, quanto mais a coisa piorava, mais fiel ele ficava Ele não nivelou a fidelidade dele pelas coisas darem certo ou darem errado A história de José, eu já dei esse exemplo aqui, você trouxe um dízimo aqui no altar Você imaginou se a gente trouxesse um dinheiro e na hora que virasse, tivesse uma proposta de emprego de 5, 10 mil reais? Todo mundo vinha para a igreja Já imaginou se as seguradoras de carro do mundo inteiro avaliassem e vissem que carro de crente não dá sinistro? Todo mundo ia virar crente, por quê? Ia falar assim, olha, existe uma benção especial de Deus sobre o carro dos crentes Já imaginou se as universidades do mundo descobrissem que jovens cristãos nunca tomam pau? Todo mundo viria para a igreja, para quê? Para nunca tomar bomba Mas a fidelidade tem que existir mesmo quando o resultado não sai como você esperava Eu estou orando igual um bobo e não estou conseguindo nada Você pensa que você não está conseguindo nada Sabe quanto tempo Deus mudou a história de José? 30 minutos As coisas na sua vida não tem que ir melhorando progressivamente Ele estava na cadeia cuidando da prisão quando chegou uma mensagem Faz a barba desse cara, põe uma roupa de homem nele e traz ele aqui no palácio Que o faraó quer falar com ele agora Imagina o José fazendo barba Todo se cortando Corre, corre, é o faraó Chegue lá Ó, fiquei sabendo que você tem um espírito dos deuses Eu sonhei, sete vaca doida, sete vaca boa Se uma comer na hora O que é isso? A sete vaca endemoniada é demônio E a sete vaca coisada é ano bom O faraó falou Quem eu vou encontrar? Como você Que tem um espírito dos deuses Vamos fazer o seguinte? Você tem que ir lá um dia comigo, lá no museu do Cairo E ver Ele entregou o anel cinete Ai meu Deus do céu Eu tinha que te falar aqui Deus tem uma honra para mim e para você muito grande Se a gente aguentar De boca calada Sem murmurar Nos nossos dias mais difíceis Aguenta Tem dia que é para ir no velório mesmo Tem dia que é para ouvir falar de uma festa E não ter dinheiro nem para caminhar Eu não posso gastar sola Porque daqui até ali Depois eu não vou ter sola de manhã na segunda-feira Para eu caminhar para a escola Jesus, eu estou regrando água na minha casa Eu estou regando O cachorro vai latir no quintal Eu falo, não Eu estou latindo no quintal para economizar cachorro Continue fiel Quarto motivo que a gente não é fiel Impaciência A gente é fiel um mês É fiel dois meses É fiel cinco meses Gente, José foi fiel treze anos De filhinho de papai dentro de casa A escravo carcereiro Ele ficou treze anos Sabe o que a Bíblia diz o tempo todo? Porém o Senhor era com ele Ia para a prisão O Senhor era com ele Na sua vida Terminou o namoro Porém o Senhor era com ele Não passou numa matéria Vai ter que repetir no outro semestre Porém o Senhor é com você Está sozinho, está triste, está abastido Está depressivo Porém o Senhor é com você Pare de se guiar pelo seu sentimento Sentimento é vento Se sentir abandonado por Deus Não significa que Ele te abandonou Continua fiel Continua fiel a tudo que você crê Continua fiel ao seu pai e sua mãe Seu pai é o cachaceiro Seu mãe é a doidinha Chega dentro de casa e fala Bença mãe, bença pai Que bença menino Sai daqui Continua Continua, continua ali Todo dia, todo dia Eu fico imaginando A Bíblia diz que Deus prosperou A cadeia Não fique impaciente Hoje todo mundo está querendo Que as coisas aconteçam rápido Eu vou repetir aqui Hoje todo mundo me vê Indo para Israel Eu fui a primeira vez com 40 anos Ah não, Lucinha Porque a pessoa olha para a vida do outro E só vê os episódios atuais Ela não vê a história toda Flor, por favor Assista a primeira temporada Volta aí Ah não, saiu o episódio novo Não, não, não Volta lá atrás Volta nos 13 anos Volta lá atrás Onde José não tinha feito nada errado Mas tudo dava errado Muitas vezes você não vai fazer nada errado Mas tudo vai dar errado E o Senhor vai ficar assim Vamos ver, vamos ver Ai, vamos ver, vamos ver E é legal que um dia Deus discutiu com Satanás Satanás Deus falou assim Você viu meu servo Jó? Você jogou tudo de ruim em cima dele Olha lá Continua Fiel Continua o quê? Fiel Então O que que A gente precisa Primeiro Continua acreditando no seu sonho Quando você tem um sonho Você tem caráter José chegou um dia Dentro da casa dele Falou com o pai Com a mãe Com os irmãozinhos Eu sonhei Que vocês todos se convaram Diante de mim Gente, se eu sou irmão de José Eu fazia ele engolir a cadeira Seu fedeiro Você está dizendo que eu vou Quem tem irmão aqui? Só quem tem irmão? Não é uma coisa de dar na cara? Quando ele te elogia Você quer bater nele Que dirá quando ele fala Uma idiotice dessa Jacó ficou doido E falou assim Você está querendo dizer Que eu sou a mãe E seus irmãos Vamos nos curvar Diante de você Mas Deus tinha plantado Um sonho no coração do moleque Se o Senhor está plantando Um sonho no seu coração Fique firme ao seu sonho Seja fiel a ele Eu vim aqui no carro Falando com a Pate Pate Eu tenho pregado a mesma coisa Há décadas Sabe esse sermão Que eu estou pregando hoje? Eu fiz ele há 15 anos atrás Eu estou pregando hoje A mesma mensagem Que eu preguei 15 anos atrás Eu estou vestindo roupa Para simbolizar E explicar o que eu estou pregando Há um século Tem gente que fala assim comigo Esse mês Uma pessoa falou assim comigo Você não acha que seu discurso Envelheceu não? Você não acha que você Deveria começar a pregar Outras coisas não? Eu tenho que ser fiel Ao que ele me chamou Para fazer No dia que ele cansar de mim Ou achar que o meu tempo passou Ele me leva Mas hoje Eu não posso fugir Eu tenho que fazer O que ele plantou dentro de mim Segundo Ele não se importou Do caminho para o topo Ser para baixo O caminho para o topo Gente é para baixo Seja fiel Seja fiel Calma Não procura Resposta não Que não vai ter Eu estou procurando Umas respostas Senhor Por que que o senhor permitiu? Porque sim Quem já ouviu mãe Falar isso com você? Por que que eu não vou lá Na festa mãe? Por que não? Por que não? Por que não? Deus se reserva o direito De não explicar Muita coisa para a gente E ele quer ver você fiel Mesmo sem explicação O que é que diz a música Do meu amigo? Mesmo sem entender Mesmo sem entender Eu confio em ti Mesmo sem entender Mesmo sem entender Deus eu estou querendo entender Vamos pôr aqui no bico da calculadora Deus fala assim Não vai bater a conta Eu só quero que você seja fiel Não vai me dar motivos para eu ser fiel Eu Eu sou o seu motivo para você ser fiel Ah, mas eu estou saindo prejudicado É isso mesmo Continua sendo fiel Ah, mas as coisas estão dando errado Joinha para você Último Ele via que Deus era com ele Deixa eu dizer uma coisa Deus é com você Sabe quantos anos Os egípcios me contaram José ficou no trono do Egito Oitenta anos Ele colheu oito décadas de reinado Por causa de treze anos de fidelidade Quem acha que essa conta é boa? Quem acha que essa conta é legal? Não é oitenta anos de sofrimento Para treze anos de fidelidade De benção, não É o contrário Ele sofreu treze anos Para colher oitenta O Senhor vai te abençoar E Ele vai te honrar E Ele vai te dar bençãos e vitórias Que você jamais imaginou Só tem uma coisa que não pode ser tocada Sua fidelidade Continua fiel Continua fiel a Jesus Continua lendo sua Bíblia Continua crendo em Deus Continua ouvindo a igreja Continua Entendendo ou não entendendo Com dinheiro ou sem dinheiro Continua Continua Essa palavra que hoje Não é para animar você a vencer Eu não estou dando aqui segredo nenhum Para vencer problema Eu só estou te falando No meio dos problemas Seja como o José Seja fiel Seja fiel Ah, ô pastor Eu queria que Deus me abençoasse Com uma túnica Sabe que benção Que Deus tinha para José O trono Às vezes você está querendo Uma vitória Muito imediata Você está querendo Só a roupa Jacó deu para o filho dele Uma roupa Deus deu para ele O trono do Egito Você está querendo Só uma vitóriazinha agora Ou você está querendo Uma coisa a longo prazo Calma Fica tranquilo O Senhor vai te abençoar Você vai prosperar Vai crescer E um dia você vai poder Sentar com seus filhos E falar assim Papai passou isso E isso e isso Mas continuou firme Mamãe passou isso E isso e isso E continuou firme Quem entende O que eu estou pregando aqui hoje? Então eu quero orar com você E colocar sua vida Aqui diante do Senhor Deus tem isso para mim E para você hoje Eu queria que você Nesse momento Pensasse Em que áreas Você tem sido Infiel ou negligente E que você Colocasse isso Diante de Jesus Nesse momento Que você falasse com ele Deus me ajuda Me ajuda Eu quero ser diferente Eu quero ser um novo homem Uma nova mulher Eu não quero ir com todo mundo Eu quero ser diferente E para encerrar Presta atenção nisso O pai de José Jacó Não tinha dado um exemplo Muito bacana para ele Todo mundo aqui sabe O nome Jacó Significa Exatamente o contrário De fiel Significa Enganador E eu tenho certeza Que naqueles 17 anos Dentro de casa Antes de ser vendido Pelos irmãos José ouviu As histórias Do pai dele Sobre como o pai dele Enganou o próprio irmão Sobre como o pai dele Fugiu de casa Sobre como o pai dele Roubou a bênção do irmão E eu acho Aqui já é viagem minha Tá Eu acho que José Um dia Adolescente Deitado na cama dele Quem sabe com 12 Quem sabe com 13 Quem sabe com 15 anos Ele falou assim Eu vou ser como meu pai Só que sem as infidelidades dele Eu vou ser a melhor versão Do meu pai Se Jacó Foi amado por Deus Eu vou ser o meu pai Sem as infidelidades dele O desafio de cada filho Que está aqui É ser como seu pai Com sua mãe Só que melhor Mais fiel E aí sabe qual que é o desafio Para os seus filhos É você gerar uma geração Ainda mais fiel Do que você E um dia você pegar Seus netos no colo E entregar para eles O anel cinete E falar assim Vai comandar meu filho Vai minha filha Você tem sido fiel E você sabe Qual vai ser a frase Que Jesus vai falar Com cada um de nós Quando a gente chegar no céu Sobre o pouco Foste Fiel Sobre muito Te Colocarei Entra Na festa Do seu Senhor Ele chama a gente A ser fiel O que é que a gente O que é que a gente